Galáxias egetam gás quando se fundem, evitando a formação de novas estrelas, nova pesquisa. 12 de janeiro de 2021 11 e 23 EST. Ana Grazia Puglesi, Durham University. A maioria das estrelas no universo hoje são encontradas em galáxias massivas chamadas elípticas, nomeadas por sua forma de círculo esticado. Ao contrário da nossa própria galáxia, que é uma espiral com braços estendendo-se do centro, as bordas das galáxias elípticas são suaves. À primeira vista, essas galáxias podem parecer sistemas simples. No entanto, eles estão entre os objetos mais misteriosos do cosmos. Galáxias elípticas hospedam estrelas extremamente antigas e não estão formando estrelas novas. Exatamente como essas galáxias mortas se formam é uma questão que astrônomos teóricos e observacionais vêm tentando responder há muito tempo. Nosso novo estudo, publicado na Nature Astronomy, pode ajudar a resolver esse quebra-cabeça. Estrelas se formam quando enormes nuvens de gás dentro das galáxias entram em colapso sob a gravidade. Eventualmente, massas suficientes se aglomerem e uma estrela é formada. Mas as galáxias precisam de gás para que isso aconteça. Nossa equipe detectou uma galáxia, chamada 2299, que está ejetando quase metade de seu gás de formação estelar. A galáxia está jogando fora o equivalente a 10 mil sóis por ano em gás, removendo 46% do gás frio total que a galáxia contém. Como a conversa é diferente, todos os nossos autores são especialistas. Como a galáxia também está formando estrelas muito rapidamente, centenas de vezes mais rápido do que a Via Láctea, o gás que resta será rapidamente consumido. No ritmo atual, o I-2299 será encerrado em apenas algumas dezenas de milhões de anos. Isso é muito mais rápido do que a duração típica dos episódios de formação de estrelas em galáxias, que é de alguns bilhões de anos. Caudas de maré. Essa excepcional ejeção massiva está sendo causada por uma cauda de maré, produzida pela fusão da galáxia com outra galáxia. Caudas de maré são fluxos alongados de estrelas e gás que se estendem para o espaço interestelar, como resultado das forças de maré causadas pela interação, como a atração da maré da Lua na Terra. Caudas de maré são comumente vistas em galáxias próximas que se fundem, mas é difícil identificá-las no universo distante por causa de sua baixa luminosidade. Felizmente, embora o I-2299 tenha sido observado em uma época em que o universo tinha apenas 4,5 bilhões de anos, nosso universo agora tem cerca de 14 bilhões de anos. Fomos capazes de ver essa ejeção quando começou a acontecer, quando essas caudas estão geralmente em seus mais brilhantes. Impressão artística de uma galáxia com cauda de maré. Parte do gás da galáxia está sendo ejetado como resultado de uma fusão. Eis o M. Cornumercer, autor fornecido. Nós descobrimos esta galáxia excepcional inspecionando um levantamento de galáxias feito com o Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, ALMA, projetado para estudar as propriedades do gás frio em mais de 100 galáxias no universo distante. Dados do ALMA forneceram o espectro do gás frio de formação de estrelas. A ejeção foi observada como uma linha de emissão ampla, perto da linha de emissão muito proeminente associada à galáxia. A partir desse espectro, pudemos medir a massa e a velocidade do gás ejetado. Esta é a primeira vez que observamos uma típica galáxia formadora de estrelas massiva no universo distante prestes a morrer por causa de uma ejeção massiva de gás frio. Nosso estudo fornece uma confirmação observacional importante do fato de que as galáxias podem parar de formar estrelas como resultado da expulsão de gases. Uma colisão simulada entre duas galáxias. Parte do gás é ejetado em grandes caudas e, à medida que as galáxias se aproximam, elas se fundem para formar um único sistema. Jeremy French, Echal. Simulações e resultados observacionais anteriores sugeriram que as ejeções de gás estavam associadas a ventos galácticos produzidos pelo acúmulo de gás em buracos negros supermassivos ou episódios intensos de formação de estrelas. Em nosso estudo, mostramos que a ejeção detectada no I-2299 não pode ser explicada por um vento galáctico. Os resultados podem, portanto, nos levar a revisar nossa compreensão de como as galáxias param de formar suas estrelas. Leia mais. O estudo de galáxias distantes desafia nossa compreensão de como as estrelas se formam. Nosso estudo mostra que as fusões têm um papel crucial na evolução das galáxias porque são capazes de expelir grandes quantidades de gás das galáxias, interrompendo a formação de estrelas e afetando o crescimento das galáxias. Estudos futuros com dados mais profundos e de alta resolução nos permitirão entender melhor a dinâmica do gás ejetado no I-2299. Observar mais ejeções em outras galáxias distantes também será importante para entender como esses fenômenos são comuns. As fusões de galáxias podem desempenhar um papel importante na extinção da formação estelar em galáxias massivas. 12 de janeiro de 2021 por Neustaf Soussi. Astrônomos usando o Atacama Large Millimeter Submillimeter High, Alma, descobriram uma massiva galáxia estelar com uma cauda de gás formador de estrelas no distante universo. Batizada de 2.299, a galáxia está ejetando 46% de seu gás de formação estelar a uma taxa surpreendente de 10 mil massas solares por ano. Os pesquisadores acreditam que este evento espetacular foi desencadeado por uma colisão com outra galáxia. Impressão artística da galáxia I-2299. Crédito da imagem, M-Corn-Messerezo. Impressão artística da galáxia I-2299. Crédito da imagem, M-Corn-Messerezo. I-2299 está localizado a aproximadamente 9 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Vemos isso quando o universo tinha apenas 4,5 bilhões de anos. A ejeção de gás na galáxia está acontecendo a uma taxa equivalente a 10 mil massas solares por ano. Como o I-2299 também está formando estrelas muito rapidamente, centenas de vezes mais rápido que a Via Láctea, o gás restante será rapidamente consumido, desligando a galáxia em apenas algumas dezenas de milhões de anos. O evento responsável pela perda espetacular de gás é uma colisão entre duas galáxias, que eventualmente se fundiram para formar o I-2299. Esta é a primeira vez que observamos uma típica galáxia formadora de estrelas massiva no universo distante prestes a morrer por causa de uma ejeção massiva de gás frio, disse a autora principal doutora Ana Grazia Puglesi, astrônoma da Durham University e do Saclay Centro de Pesquisa Nuclear. A maioria dos astrônomos acredita que os ventos causados pela formação de estrelas e a atividade de buracos negros no centro de galáxias massivas são responsáveis pelo lançamento de material formador de estrelas no espaço, encerrando assim a capacidade das galáxias de fazerem novas estrelas. No entanto, a descoberta do I-2299 sugere que as fusões galácticas também podem ser responsáveis pela ejeção de combustível de formação de estrelas para o espaço. Nosso estudo sugere que as ejeções de gás podem ser produzidas por fusões e que os ventos e as marés podem parecer muito semelhantes, disse o coautor doutor Emanuele Dadeh, astrônomo do Cia Saclay. Fiquei emocionado ao descobrir uma galáxia tão excepcional, disse Puglesi. Eu estava ambicioso para aprender mais sobre este objeto estranho porque estava convencido de que havia uma lição importante a ser aprendida sobre como as galáxias distantes evoluem. O I-2299 foi observado pelo ALMA por apenas alguns minutos, mas o poderoso observatório permitiu a equipe coletar dados suficientes para detectar a galáxia e sua cauda de ejeção. O ALMA lançou uma nova luz sobre os mecanismos que podem impedir a formação de estrelas em galáxias distantes, disse a coautora doutora Chiara Sir Costa, astrônoma da University College de London. Testemunhar um evento de interrupção tão massiva adiciona uma peça importante ao complexo quebra-cabeça da evolução da galáxia. A descoberta do I-2299 é descrita em um artigo publicado esta semana na revista Nature Astronomy. Astrônomos observam uma galáxia no fim de sua vida pela primeira vez. Por Daniele Cavalcante 11 de janeiro de 2021 às 16h32. Astrônomos observaram, pela primeira vez, uma galáxia em seus últimos estágios de vida, e fizeram isso por acaso. Ao usar o Atacama Large Millimeter, Submillimeter Array, ALMA, para estudar as propriedades do gás frio em galáxias distantes, a equipe encontrou evidências de que a galáxia 2.299 está perdendo uma grande quantidade do gás necessário para formar novas estrelas. Galáxia de 12 bilhões de anos Desafio que sabemos sobre o universo primitivo. Mistério da galáxia sem matéria escura é finalmente desvendado. Espirais, elípticas e lenticulares. Por que as galáxias são tão diferentes? Localizada a cerca de 9 bilhões de anos-luz de distância, a I-2299 já perdeu quase metade de seu gás de formação estelar, através de uma ejeção equivalente a 10 mil sóis por ano. Todo esse gás está sendo jogado fora em direção ao espaço intergaláctico, ou seja, para longe da galáxia. Os pesquisadores estimam que cerca de 46% do gás frio existente em 2.299 já se perdeu. Além disso, a galáxia está formando algumas estrelas muito rapidamente, ou seja, o gás restante será rapidamente consumido. De acordo com a pesquisa, o gás restante da galáxia pode durar algumas centenas de milhões de anos, um piscar de olhos em termos cósmicos. Sem esse gás, novas estrelas não poderão se formar por lá. Mas como isso aconteceu? A equipe sugere que o processo de perda do gás é resultado de uma colisão entre duas galáxias. Se a hipótese estiver correta, a descoberta pode mudar a forma como astrônomos compreendem a evolução das galáxias. A maior parte dos pesquisadores consideram que os principais responsáveis pela perda de gás em uma galáxia são os buracos negros e os ventos causados pela formação estelar. Entretanto, o novo estudo publicado na Nature Astronomy mostra evidências de que uma fusão de duas galáxias formou a I-2299 e, por consequência, causou a ejeção do gás frio para o espaço intergaláctico. Representação artística da galáxia I-2299 Imagem Reprodução . A principal evidência deste processo é algo chamado cauda de maré. uma estrutura que às vezes aparece após a colisão entre duas galáxias. Trata-se de uma região fina e alongada de estrelas e gás interestelar que se estende em direção ao espaço exterior a partir das bordas da galáxia formada pela fusão. Elas podem ser muito difíceis de se encontrar, e podem até mesmo ser confundidas com ventos de formação estelar. Por isso, de acordo com Emmanuel e Daddê, com o autor do estudo, algumas equipes que antes viram ventos de galáxias, podem ter, na verdade, observado caudas de maré ejetando o gás dessas galáxias. Este fato pode nos levar a rever o que sabemos sobre como morrem as galáxias distantes, sugeriu Daddê. A I-2299 foi observada pelo Alma durante apenas alguns minutos, mas foi o suficiente para este observatório coletar dados suficientes para este estudo. Esta é a primeira vez que observamos uma galáxia com formação estelar massiva atípica no universo distante prestes a morrer devido a uma ejeção massiva de gás frio, disse Ana Grazia Puglesi, pesquisadora principal do estudo. Fiquei muito entusiasmada ao descobrir uma galáxia tão excepcional. Estava ansiosa para aprender mais sobre este estranho objeto, pois me convenci de que havia aqui uma lição importante sobre a evolução de galáxias distantes. Ainda será necessário que novos estudos sejam realizados, não apenas em 2299, mas também em outras galáxias semelhantes, para que se possa criar um novo modelo de evolução galáctica que inclua a morte desses objetos como resultado de uma colisão. O próprio Alma poderá ser usado para futuras observações, com maior resolução, para tentar entender melhor a dinâmica desse gás sendo ejetado para fora da galáxia. Fonte, ISO. Alma captura galáxias em colisão distantes morrendo ao perder a capacidade de formar estrelas. 11 de janeiro de 2021. As galáxias começam a morrer quando param de formar estrelas, mas até agora os astrônomos nunca tinham visto claramente o início desse processo em uma galáxia distante. Usando o Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, Alma, do qual o European Southern Observatory, ESO, é um parceiro, os astrônomos viram uma galáxia ejetar quase metade de seu gás de formação estelar. Essa ajeção está acontecendo a uma taxa surpreendente, equivalente a 10 mil sós de gás por ano. A galáxia está perdendo rapidamente seu combustível para fazer novas estrelas. A equipe acredita que este evento espetacular foi desencadeado por uma colisão com outra galáxia, o que pode levar os astrônomos a repensar como as galáxias param de dar vida a novas estrelas. Esta é a primeira vez que observamos uma típica galáxia formadora de estrelas massivas no universo distante prestes a morrer por causa de uma ejeção massiva de gás frio, diz Ana Grazia Puglisi, pesquisadora principal do Novo Estudo, da Universidade de Durham, Reino Unido e Centro de Pesquisa Nuclear Saclay, CEA Saclay, França. A galáxia, E2299, está distante o suficiente para que sua luz leve cerca de 9 bilhões de anos para chegar até nós. Vemos isso quando o universo tinha apenas 4,5 bilhões de anos. A ejeção de gás está acontecendo a uma taxa equivalente a 10 mil sóis por ano e está removendo assombrosos 46% do gás frio total do I2299. Como a galáxia também está formando estrelas muito rapidamente, centenas de vezes mais rápido que a Via Láctea, o gás restante será rapidamente consumido, fechando o I2299 em apenas algumas dezenas de milhões de anos. O evento responsável pela perda espetacular de gás, a equipe acredita, é uma colisão entre duas galáxias, que eventualmente se fundiram para formar o I2299. A pista elusiva que apontou os cientistas para esse cenário foi a associação do gás ajetado com uma cauda de maré. Caudas de maré são fluxos alongados de estrelas e gás que se estendem para o espaço interestelar que resultam da fusão de duas galáxias e geralmente são muito fracas para serem vistas em galáxias distantes. No entanto, a equipe conseguiu observar a característica relativamente brilhante exatamente quando estava se lançando ao espaço e foi capaz de identificá-la como uma cauda de maré. A maioria dos astrônomos acredita que os ventos causados pela formação de estrelas e a atividade de buracos negros no centro de galáxias massivas são responsáveis pelo lançamento de material formador de estrelas no espaço, encerrando assim a capacidade das galáxias de fazerem novas estrelas. No entanto, o novo estudo publicado hoje na Natura Astronomia sugere que as fusões galácticas também podem ser responsáveis pela ejeção de combustível de formação de estrelas para o espaço. Nosso estudo sugere que as ejeções de gás podem ser produzidas por fusões e que os ventos e as marés podem parecer muito semelhantes, diz o coautor do estudo Emanuele Dadeh, do C.S.A.C.L.E. Por causa disso, algumas das equipes que identificaram anteriormente ventos de galáxias distantes poderiam de fato estar observando caudas de maré ejetando o gás delas. Isso pode nos levar a revisar nossa compreensão de como as galáxias morrem, acrescenta Dadeh. Puglesi concorda sobre a importância da descoberta da equipe, dizendo, Fiquei emocionado ao descobrir uma galáxia tão excepcional. Eu estava ansioso para aprender mais sobre esse estranho objeto porque estava convencido de que havia alguma lição importante a ser aprendida sobre como galáxias distantes evoluir. Esta descoberta surpreendente foi feita por acaso, enquanto a equipe inspecionava um levantamento de galáxias feito com o ALMA, projetado para estudar as propriedades do gás frio em mais de 100 galáxias distantes. O I-2299 foi observado pelo ALMA por apenas alguns minutos, mas o poderoso observatório, localizado no norte do Chile, permitiu à equipe coletar dados suficientes para detectar a galáxia e sua cauda de ejeção. O ALMA lançou uma nova luz sobre os mecanismos que podem interromper a formação de estrelas em galáxias distantes. Testemunhar um evento de interrupção tão massiva adiciona uma peça importante ao complexo do quebra-cabeça da evolução da galáxia, disse Chiara Sir Costa, pesquisadora do University College London, Reino Unido, que também contribuiu com a pesquisa. No futuro, a equipe poderá usar o ALMA para fazer observações de alta resolução e mais profundas desta galáxia, permitindo-lhes compreender melhor a dinâmica do gás ejetado. As observações com o futuro Estremeli Large Telescope do ESO poderiam permitir à equipe explorar as conexões entre as estrelas e o gás em 2299, lançando uma nova luz sobre como as galáxias evoluem. Mais informações. Esta pesquisa foi apresentada no artigo Uma Ejeção de Meio Interestelar Titânico de uma Galáxia Estelar Massiva em Z igual a 1,4 para aparecer na Natura Astronomy, DOI, 10.1038S4155002001268X. A equipe é composta por Apuglisi, Centro de Astronomia Extragalática, Durham University, Reino Unido e CEA, IRFU, DAP, AIM, Université Paris-Saclay, Université Paris de Derot, Sorbonne Paris-Cité, CNERS, França, CEA, IDADI, CEA, M. Brusa, Departimento de Física e Astronomia, Universitat de Bologna, Italienafo Observatorio Astronomico de Bologna, Itália, F. Bornaldi, C. J. Fenschi, Univ, Lyon, ENS de Lyon, Univ, Lyon 1, CNERS, Centro de Recherche Astropesic de Lyon, França, De Lille, Instituto Max Planck de Astronomia, Alemanha, E. Delvecchil, CEA, Acalabro, Inafo Observatorio Astronomico de Roma, Itália, C. Cercosta, Departimento de Física e Astronomia, University College London, Reino Unido, F. Valentino, Cosmic Down Centre no Niels Bohr Institute, Universidade de Copenhagen e DTU Space, Universidade Técnica da Dinamarca, Dinamarca, M. Perna, Centro de Astrobiologia, CAB, CIC, INTA, Departamento de Astrofísica, Espanha e Inafo Observatorio Astrofísico de Arsetri, Itália, S. GIM, Instituto de Astrofísica de Canarias e Universidade de La Laguna, PTU. Astrofísica, Espanha, AINIA, Departimento de Física e Astronomia, Universidade de Padova, Itália, Padova, C. Mancini, Padova, I. G. Rodriguiero, Padova e Inafo Observatorio Astronomico de Padova, Itália. O ESO é a principal organização astronômica intergovernamental da Europa e, de longe, o observatório astronômico terrestre mais produtivo do mundo. Tem 16 Estados-membros, Áustria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, França, Finlândia, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, Polônia, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido, juntamente com o Estado-anfitrião do Chile e com a Austrália como um parceiro estratégico. O ESO realiza um programa ambicioso focado no projeto, construção e operação de poderosas instalações de observação terrestres, permitindo aos astrônomos fazer importantes descobertas científicas. O ESO também desempenha um papel de liderança na promoção e organização da cooperação na pesquisa astronômica. O ESO opera três locais de observação de classe mundial únicos no Chile, La Silla, Paranal e Chajantor. No Paranal, o ESO opera o Verilarge Telescope e seu interferômetro líder mundial no Verilarge Telescope, bem como dois telescópios de pesquisa, o Vista trabalhando no Infravermelho e o Telescópio de Pesquisa VLT de Luz Visível. Também no Paranal, o ESO hospedará e operará o Xerencon Veliscope a Raiz Solt, o maior e mais sensível observatório de raios-gama do mundo. O ESO também é um parceiro importante em duas instalações em Chajantor, Apex e Alma, o maior projeto astronômico existente. E no Cerro Armazones, próximo ao Paranal, o ESO está construindo o Extremely Large Telescope de 39 metros, o ELT, que se tornará o maior olho no céu do mundo. Também no Paranal, o ESO hospedará e operará o Xerencon Veliscope a Raiz Solt, o maior e mais sensível observatório de raios-gama do mundo. O ESO também é um parceiro importante em duas instalações em Chajantor, Apex e Alma, o maior projeto astronômico existente. E no Cerro Armazones, próximo ao Paranal, o ESO está construindo o Extremely Large Telescope de 39 metros, o ELT, que se tornará o maior olho no céu do mundo. Também no Paranal, o ESO hospedará e operará o Xerencon Veliscope a Raiz Solt, o maior e mais sensível observatório de raios-gama do mundo. O ESO também é um parceiro importante em duas instalações em Chajantor, Apex e Alma, o maior projeto astronômico existente. E no Cerro Armazones, próximo ao Paranal, o ESO está construindo o Extremely Large Telescope de 39 metros, o ELT, que se tornará o maior olho no céu do mundo. O Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, Alma, uma instalação astronômica internacional, é uma parceria do ESO, da US National Science Foundation , e dos National Institutes of Natural Sciences , do Japão em cooperação com a República do Chile. Alma é financiada pelo ESO em nome dos seus Estados-membros, pela NESF em cooperação com o Conselho Nacional de Pesquisa do Canadá , e o Ministério da Ciência e Tecnologia , e pelo NINSE em cooperação com a Academia Sinica , em Taiwan e o Instituto de Astronomia e Ciência Espacial da Coreia . A construção e as operações do ALMA são lideradas pelo ESO em nome dos seus Estados-membros, pelo Observatório Nacional de Radioastronomia , administrado por Associated Universities , em nome da América do Norte , e pelo Observatório Astronômico Nacional do Japão , na OJ, em nome do Leste Asiático . O Joint Alma Observatory , fornece a liderança e gerenciamento unificados da construção, comissionamento e operação do ALMA . Asiático de researchingse verificação no artólico po'Monguínio . Dur 86 financeiros, os seus Estados-membros …